Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a vida agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois anos um dia E a vida aqui a dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos dos planetas O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar Digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a vida agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois anos um dia E a vida aqui a dia sem explicação E que seu telefone irá tocar Explicação Em sua nova casa que a vida agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois anos um dia E a vida aqui a dia sem explicação 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 Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação